E aí, gente, tudo bem? O vídeo de hoje são várias ideias pra você decorar a sua casa utilizando palitos de churrasco. São ideias lindas que dá pra você decorar vários cantinhos aí, gastando super pouco, tá? Vocês vão ver e me conte no final qual foi a sua ideia favorita, tá? É isso, eu espero muito que vocês gostem de todas as ideias que eu preparei aqui hoje. Não esquece de se inscrever no canal já aqui no comecinho, se você é novo por aqui, a gente tem vídeos de decorações todas as semanas. E é isso, e o like também é muito importante, tá? Então é isso, e agora vamos lá pro vídeo. Bom, a nossa primeira ideia vai ser um cachepô, e pra isso a gente vai precisar de qualquer potinho que seja redondinho, como esse que eu tô mostrando aí. Bom, eu comecei cortando aquela parte de cima ali, porque o potinho, ele tem que ser bem retinho. E agora, entre os protagonistas do nosso vídeo, que são os palitos de churrasco, então você vai medir ele ali no seu potinho, e vai cortar vários do mesmo tamanho, até você ver ali que completa a volta do seu vasinho inteiro. Bom, depois de cortar, você vai pegar uma lixa e vai lixar a pontinha de todos eles, pra ficar com o acabamento bem bonito. Bom, agora, pra ficar mais fácil, eu posicionei todos eles bem retinho ali em cima da mesa, peguei um barbante do mesmo tamanho, passei uma tirinha de cola quente, e colhei o barbante ali em cima e embaixo, pra unir todos os palitinhos. Bom, e agora, eu passei cola quente ali naquele barbantinho, e envolvi o meu copinho. Vocês viram que ele ficou um pouquinho ali tortinho, porque o meu vasinho, ele vai como se fosse um funilzinho, então se você achar alguma coisa que seja redonda inteira, dá certinho. Caso o seu potinho seja igual o meu, assim, que comece mais fininho e vai ficando mais, como que se diz em cima, mais redondinho, aí você faz o acabamento no final ali com outros palitinhos, ok? Bom, e ali embaixo, pra fazer o acabamento, eu cortei uma tirinha de sisal e colhei com cola quente também. Bom, e pra dar um charme a mais nesse vasinho, eu peguei três pedacinhos de madeira que eu tinha aqui em casa, e envolvi todos eles também com pedacinhos de palito de churrasco, que eu fui colando com cola quente, e depois eu colhei eles ali embaixo, como se fossem os pezinhos ali do meu cachepô. Bom, pra finalizar, eu passei um verniz em todas as madeirinhas ali, e ficou com acabamento super bonito. E aí já tá pronto o nosso cachepô, você pode utilizar pra colocar um vasinho dentro, ou pode plantar a plantinha no próprio vasinho ali. Pra nossa próxima ideia, a gente vai precisar de 12 palitinhos de 20 centímetros. E agora, pra montar, é dessa maneira que vocês estão vendo aí no vídeo, vários triângulos pra cima e pra baixo. Segue aí o passo a passo. Bom, depois que você montou dessa forma, você vai encher de cola quente ali, não tem problema se ir pros lados, porque depois a gente vai pegar um estilete e vai cortar. A cola quente é só pra ficar mais fácil da gente unir todos os nossos palitinhos ali. Agora, a gente vai precisar de mais 3 palitinhos de 20 centímetros e 6 de 15. A gente vai começar colando o palitinho de 20 centímetros ali, ele vai ser a base que vai segurar os outros 2 de 15 que vão vir por cima. A gente vai começar colando o palitinho de 20 centímetros. Bom, depois com muito cuidado, você vai pegar um estilete e vai tirar todo esse excesso de cola quente. Cuidado pra não se cortar, como eu fiz aqui, ó, no meu dedão. Não sei se vai tá focando pra vocês, meninas. Cortei o dedo fazendo isso, então tome cuidado, tá? Tire com muita calma esse excesso. Depois que você tirar esse excesso, a gente vai usar uma massinha chamada Duraepoxi. Que é uma massinha que quando fica dura, fica uma pedra. Ela vem separada em duas, então você corta ali o mesmo tamanho. É bem baratinho, de 4 reais, tá? Você corta ali a mesma quantidade das duas e faz uma massinha. Uma preta, uma branca, você mistura as duas com a cinza. É, fica dessa cor que vocês estão vendo aí no vídeo. E agora a gente vai pegar essa massinha de Duraepoxi e vai colocar nos lugares que tinha cola quente. Isso vai deixar a estrutura do nosso projeto bem firme. Se você quiser, você pode usar um pouquinho, molhar o dedo na água e usando ali pra... Passando na massinha que ela fica bem lisinha. Bom, agora a gente precisa fazer um suporte ali pra colocar as nossas decorações. Então você vai colocar ali naquele triângulo um pedaço de papelão ou de papel paraná. Vai tirar o desenho, recortar e depois colar com cola quente em cima. Pra finalizar, você pode pintar com a tinta em spray da cor que você preferir. E já tá pronto, você pode colocar vasinhos e itens de decoração que fica lindo aí pra decorar qualquer cantinho da sua casa. Bom, essa próxima ideia é a mais fácil do vídeo. Muito simples, mas fica bem fofinha também. Eu peguei uma latinha de sardinha que eu tinha aqui. Pode ser... pode adaptar essa ideia com vasinho também. Vocês já vão entender o que a gente vai fazer. Eu comecei fazendo quatro furos ali nas laterais. Bom, agora eu peguei quatro palitinhos de 10 centímetros e eu tô utilizando a pontinha deles ali. E aí a gente vai passar essa parte que tem a pontinha ali naquele furinho que a gente fez e vai colocar pinguinhos de cola quente pra segurar. Só isso, gente. Pinta aí com spray da cor que você preferir e você pode fazer ali com plantinhas que fica muito, muito bacana. Tchau, tchau. Bom, pra essa próxima ideia eu tô utilizando quatro palitinhos inteiros, dois palitinhos de 20 centímetros e três palitinhos de 10. Comece formando um triângulo com os dois palitinhos inteiros e um de 10 lá embaixo e junte todos eles também com pinguinhos de cola quente. Bom, agora a gente vai passar mais alguns pinguinhos de cola quente e vamos colar os nossos três palitinhos de 10 centímetros em pé ali e vamos fechar da mesma forma que a gente começou lá com os outros palitinhos que sobraram. Bom, depois de tudo colado, tire o excesso de cola quente com o estilete e ali naquela parte de baixo eu tô cortando um pedacinho de papel paraná pra fazer a base ali. E aí eu colei com cola quente ali embaixo e pintei com uma tinta em spray. Essa é uma ideia que dá pra você tanto utilizar na parede como um nicho, dá pra fazer quadrado, triângulo, formato que você preferir ou deixar em cima de um balcão como foi a ideia que eu fiz aqui. O ideal, se você for fazer na parede, é que você passe a massinha durepoxy que a gente usou lá naquela segunda ideia que ele fica mais resistente. Mas se você for fazer pra deixar em cima de uma mesa, de um aparador, pode deixar só com a cola quente mesmo, ok? Então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui, se inscrever e me conte qual foi a sua ideia favorita, tá? Deixa aqui no comentário e segue o nosso Instagram, Casa do Edu. Vão lá curtir minha foto com a minha placa de um milhão, que tá muito bonita, acabei de postar. E aí comente lá também, parabéns pra mim, tá? Obrigado. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.